Resumo da novela, Cúmplices de um Resgate, de 10 de abril de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Cúmplices de um Resgate, segunda-feira 10 de abril de 2023. Regina almoça com Geraldo numa mesa diferente, daqui está Isabela e Otávio. Giuseppe está com dificuldade, para vender os zapatos que nomeou com o nome de Fiorina. Taísa revela para Lurdinha, que está apaixonada por Frederico. A moça diz que achava que ele era gay, porém descobriu que o estilista é apenas um homem carinhoso. Lurdinha se distrai e lembra de todas as investidas de Frederico. A recepcionista pensa pela primeira vez, que também pode estar afim do estilista. Raul conta para todos, que Priscila não corre mais risco de vida. Todos comemoram. Aurora, Fortunado e Safira vão até o quarto da garota, que se emociona. O pior já passou, diz Safira para a filha. Giuseppe tenta vender os sapatos na cidade. Terminando com o terceiro e um quarto da garota. Tsc moça dizxa, faz natureza. Tsc moça dizxa, faz natureza. Tsc moça dizxa, faz natureza. Tsc moça dizxa, faz dicas. Tsc moça dizxa, faz nada sabemos, que漂亮ita é só fazerções. Tsc moça dizxa, faz Exactly, ondaneso, faz natureza. Todaargura a filha, traz a filha, trafoira. oil 먼저 dizxa, faz natureza. Tsc moça dizxa, faz natureza. Itsc moça dizxa, faz natureza. Teixeira para a cá dele. Obrigado.